Quanto mais conhecemos os nossos karmas, mais os podemos harmonizar. Nesta longa estrada da vida, precisamos de um GPS que nos guie. Para sabermos porquê. Porquê atraímos insucesso no trabalho, porquê temos dificuldades financeiras, porquê os relacionamentos não funcionam, porquê surgem problemas de saúde. De uma forma simples, mas intensa, aprenda a conhecer e a agir sobre os teus karmas e os daqueles que te rodeiam. Curso de Astrologia Kármica Prático. 100% online, quando e quando quiseres. Ainda com a oferta do Cordão da Cura e uma meditação de ativação. Inscrições e informações em anamacieira.com Os meus caros amigos Sagitário, ora bem, Sagitário para vocês, a parte do corpo que vai ser tocado agora durante este eclipse, vai ser a questão dos órgãos sexuais, os órgãos genitais, da reprodução e a líbido. Ok? E outra coisa também interessante, que é tudo que é excrementos do nosso corpo. Estamos a falar da urina, das fezes, da transpiração. E atenção que não é só a transpiração dos sovacos, é também dos pés, das mãos, etc. Os maus cheiros dentro do nosso corpo, eu queria que vocês prestassem mais atenção, ok? A líbido e a parte sexual. Porque o que estas questões do vosso corpo vos querem dizer, é que vocês não estão a investir corretamente, ok? Vocês não estão a deitar fora corretamente aquilo que vocês deveriam deitar, ok? Então, neste caso é, vocês investem à espera de alguém, normalmente até a família, ok? Querem muito que a família esteja lá para vos ajudar, para ir em frente e isto não é a vossa evolução, ok? Vocês têm que ir por vocês próprios, onde é que eu quero ir, como é que eu quero ir, onde é que eu quero chegar. E quanto mais vocês forem, quanto mais vocês forem com energia, com ação, com independência, a pensar em vocês, mais vocês vão conseguir chegar longe. E não se preocupem que vocês vão ter toda a ajuda que é necessária, vocês só precisam de iniciar, ok? E por isso, se vocês não estiverem a fazer o correto investimento do vosso tempo, do vosso dinheiro, das vossas qualidades, da vossa energia, estas partes do corpo que eu falei, da questão da sexualidade e da questão dos excrementos, com certeza vai dizer coisas para vocês, ok?